Se você é daquelas pessoas que se assustam quando estão lendo ou assistindo a um filme de terror, então esse vídeo é para você. Eu vou falar sobre como você pode escrever histórias de terror que vão gelar os nervos das pessoas. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Café de Escritor, sempre uma alegria estar aqui e hoje, como eu falei, vou falar sobre o terror. Muita coisa está acontecendo, muitos filmes, muitos livros, então você também quer escrever? Eu vou te dizer como agora. E assim, se você é daquelas pessoas que roem as unhas, ficam tensos, então você entendeu que sim, é possível, por meio das palavras, criar histórias que vão prender atenção e vão deixar o seu leitor aterrorizado. E nesse vídeo eu quero justamente te mostrar que existem segredos para que você também possa escrever dessa forma, criar o seu estilo de escrita, pode ser usado para livro, para filme, para série, o que for, e você possa dominar isso e atrair cada vez mais leitores. Então me segue aí no vídeo que eu vou te mostrar tudinho como faz. A verdade é que a base de leitores e pessoas que seguem histórias de terror só aumenta. Veja as séries que têm acontecido por aí e você vê como as pessoas se conectam com isso. Por que será que isso acontece? Porque isso está muito ligado ao nosso instinto de sobrevivência. As pessoas, elas assistem, elas leem isso como uma forma de proteção. Elas estão vendo como elas poderiam se proteger daquelas coisas que elas não têm tanto domínio. O instinto de sobrevivência do ser humano é muito curioso. Se por um lado nós não queremos enfrentar uma situação real de medo, de terror, por outro nós queremos ler sobre isso, assistir sobre isso, para que no final a gente descubra que é tudo uma ficção. Então nós queremos passar por isso, temos essa necessidade, mas não de forma real. Que no final a gente consiga respirar aliviado e saiba que isso foi só um sonho, foi só uma leitura. E é por isso que você precisa aprender técnicas para escrever melhor. Então nesse vídeo eu justamente vou mostrar isso. Como você pode melhorar a sua escrita de terror e gêneros que vêm junto com o terror para que você escreva melhor. Eu preciso dizer que nesses anos todos, mais de 20 anos como editor, muitos textos de terror têm caído em minhas mãos. Então para editar, para fazer leitura crítica, para ver, enfim. E eu percebo que a criatividade é muito grande. As pessoas, sim, tem muita criatividade na hora de escrever. Mas muitas vezes, sabe, os textos são truncados. Por quê? Porque falta uma organização, falta colocar isso da maneira correta. Então não é uma questão de falta de criatividade. Mas é como você pode trabalhar melhor isso. Porque, na verdade, no final das contas, os motivos que nos deixam interessados nessa leitura são os mesmos. Mas é a maneira como você coloca que faz toda a diferença. E como você sabe, o meu intuito aqui no canal Café do Escritor é ajudar você a escrever melhor, a publicar o seu livro, a você ter uma carreira como escritor, como escritor. Então vamos lá que o primeiro dos cinco pontos é você vai explorar medos comuns. Então assim, as pessoas leem, como eu já falei, elas leem o terror, não porque elas querem ter uma diversão light. Elas querem ter algo intenso. E isso vai mexer justamente com os maiores medos que nós, seres humanos, temos. É ali que você tem o seu leitor que vai ler do começo ao fim, vai querer mais e assim por diante. E alguns medos, eu listei alguns medos aqui que são interessantíssimos para você explorar. O primeiro deles são os medos instintivos. É medo de aranha, de cobra, de barata. Medos assim que são normais, todo mundo sente. Então você pode explorar esses medos instintivos. Eles fazem parte da vida de cada pessoa e cada pessoa sente diferente. Então para um vai uma aranha, um problema, para outro, sei lá, alguma outra coisa que não é tão grave para outra pessoa vai ser muito ruim. Mas você pode listar quais são os maiores medos, quais são as fobias que as pessoas têm e explorar isso. Uma coisa também dentro dos medos comuns é você explorar a inocência das pessoas. Então assim, a gente vê por aí que males acontecem a pessoas boas. Então na ficção isso também é verdade. Você pode explorar isso, mostrar que coisas ruins acontecem com pessoas boas, infelizmente. E o segundo medo que é bastante utilizado é o medo de monstros, entidades, coisas que na verdade não existem. Será que não existe? Será? Será? Coisas que as pessoas têm essa intuição de que isso não existe, mas mesmo assim isso não deixa de assustá-las. Talvez porque lá no final ela fica meio em dúvida se realmente existe ou não existe. Mas a verdade é que durante a leitura, durante o assistir alguma coisa, essa realidade é perdida. Então ela passa a aceitar isso como verdade. Um lobisomem, um vampiro, existe sim. Porque ali na ficção ele está muito presente, ele é determinante para aquela narrativa. Ponto 2. Crie a atmosfera correta. Então, dependendo do tipo de terror que você vai criar, você tem que criar a atmosfera correta para que as pessoas sintam medo real daquilo que está acontecendo. Então eu listei algumas atmosferas que você pode utilizar. O primeiro deles é o thriller terror. Então assim, ele vai empregar o medo psicológico. Então não necessariamente tem seres, tem coisas acontecendo, mas é um medo psicológico que vai tomando conta do personagem, dos personagens e também de quem está na leitura. O segundo é o horror total. É aquele com sangue jorrando, um tarantino da vida. Sangue jorrando para todo lado, pedaços cortados e coisas assim. Bastante utilizado nos anos 70, tinha muita coisa trash feita dessa maneira. Mas, como eu falei, o tarantino explora bastante isso. Ele gosta de sangue jorrando, então está tudo vermelho. Então ele é bastante explícito. Ele vai mostrar muita coisa que outros não mostram. E aí você tem o terror clássico, que é aquele do Drácula, do Frankenstein. Então assim, é aquele terror clássico que tem um ser, que tem uma pessoa. Ele é gótico, é uma coisa assim mais dark, né? É uma coisa que tem todo um clima, clima realmente escuro. E dentro disso, então vai se criando essa narrativa que os personagens vão sucumbindo a esses medos, essas coisas que pareciam tudo tão normal, mas de repente a coisa não é tão normal assim. Então, são três formas que você pode explorar a atmosfera, que é extremamente importante. O terceiro ponto é, mostre o que está em jogo. O que você quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Mostre aquilo que as pessoas vão passar, aquilo que elas estão temendo pela sua vida. Aquilo que elas vão perder ou deixar de ganhar, se caso o mal, sei lá, o terror que você está abordando, tomar conta. Então elas têm que lutar pela sua vida a cada momento, pela sua, sei lá, bem-estar e assim por diante. Tem várias formas de também você trabalhar isso. A primeira delas é o instinto de sobrevivência, que eu já comentei antes. Então assim, salve a sua vida. Você vai fazer tudo para que você permaneça vivo do começo ao fim. Então, todas as ações vão ser de sobrevivência. Isso também dá para explorar bastante. O segundo ponto é que você pode proteger entes queridos. Então, não é mais nem tanto você, mas você tem um filho, você tem um pai, você tem um amigo e você tem que proteger. A vida dessa pessoa depende de você. Então você vai fazer tudo, o teu personagem vai fazer tudo para protegê-lo, tirá-lo do mal, evitar qualquer coisa ruim e assim por diante. Então vai ser uma tensão muito grande para que isso aconteça. E o terceiro ponto que você pode também explorar é decifrar mistérios. Por exemplo, às vezes um mistério da antiguidade, sei lá, na múmia, né? Você acha uma múmia, você acha uma coisa que foi guardada a sete chaves por muito tempo, foi esquecida e de repente se abre aquele livro. Então lá dentro tem um mistério, tem uma coisa que toma conta e você precisa decifrar isso para saber como vai sobreviver novamente, como é que você vai resolver isso. Então tem a ver com o passado, mas também pode ter a ver com o futuro. Pode ser uma viagem do tempo, um terror cósmico, alguma coisa assim. Então não precisa ser lá no passado, mas o passado, o presente e o futuro, eles podem se conversar aí nesse meio do caminho. E assim, assim como dá para fazer na atmosfera, também aqui você pode mesclar algumas coisas. Então não precisa seguir somente uma, não, só sigo essa forma. Não, você pode mesclar, você pode pegar elementos de um, elementos de outro e assim por diante. Pode ser uma coisa bem planejada, bem pensada, mas desde que essa história então seja bem contada. O quarto ponto é destaque-se na multidão. Então, embora os gêneros, os leitores já esperem algumas coisas de cada gênero, mas você tem que ter o toque pessoal, aquilo que é do autor, aquilo que é dele. Você cria uma forma de expressar que é única. Então, por mais que os gêneros, sim, eles têm clichês, eles têm formas, formatos que as pessoas precisam reconhecer, mas sim, coloque o seu toque, vai fazer toda a diferença, as pessoas vão te conhecer por aquela maneira de escrever, a maneira de expressar, a maneira de fazer medo nelas. Pessoalmente, eu gosto muito das histórias pessoais, aquilo que o terror, que o inusitado está na questão pessoal, às vezes mais psicológica. Claro, eu assisto até uma invasão de zumbis, mas para mim, pessoalmente, não faz tanto efeito. Mas, você vai ter público que vai gostar de invasão de zumbis, vai gostar de vampiro, etc. Sei lá, todas essas criaturas que forem aparecer ou essas formas de se expressarem. Mas, seja único. Crie uma forma de você se expressar que você vai ver que vai fazer toda a diferença. E o ponto 5 é uma coisa que eu bato na tecla o tempo todo. Conte uma boa história. Então, não adianta você encher de coisas bizarras, coisas assustadoras, coisas que as pessoas vão morrer de medo, mas a história é muito fraca. Quais são as piores bilheterias, por exemplo, do cinema? São de histórias que não deram certo, histórias muito fracas, histórias que foram mal contadas. Então, você tem que dominar a técnica da narrativa. Você precisa aprender técnicas, você precisa saber contar bem essa história. Não somente encher de enfeite para assustar as pessoas, para achar que está assustando, achar que elas estão seguindo por causa das coisas diferentes, mas o que importa mesmo é a história. Então, tem algumas coisas que você pode se perguntar quando você estiver escrevendo para ver se você está indo no caminho certo. Mas não é a única coisa, não. Mas pode te ajudar. Por exemplo, você pode se perguntar o seguinte. Que medo ou luta o seu protagonista deve superar? Ou então, que decisão ele tomou para chegar nessa situação? Como ele vai derrotar e vai escapar desse adversário? Qual é a forma que ele vai encontrar para superar isso? Quais são as consequências finais de todas essas ações? Então, essas são algumas das perguntas que você pode se fazer para ver se a tua história está realmente andando. Para ver se o teu protagonista não está perdido lá no meio. E isso vai te ajudar a criar um esboço. E depois você embeleza, você cria toda essa atmosfera que vai atrair o teu leitor. E como eu digo, eu tenho insistido na questão de que você tem que saber contar bem uma história. Eu abordo isso no meu curso, como escrever um livro de ficção, do começo ao fim do processo. É extremamente importante você ter esse conhecimento, você desenvolver isso. E isso pode sim ser aprendido. Então, clica aqui embaixo do vídeo. Tem o link para o curso. Faça o curso. Você vai ver como vai te ajudar a planejar melhor. E aí você vai poder usar a sua criatividade para enfeitar, para colocar os monstros, as questões psicológicas e tudo mais, que vai fazer o brilho da tua história. Mas se não tiver o básico, se tiver a base bem feita, bem organizada, a história fica capenga. E aí o teu leitor fica, pô, né? Não foi tudo isso. E lembre-se também, aqui no Café do Escritor, a gente te ajuda em todos os aspectos e todas as fases da tua escrita e da tua publicação. Então, desde uma mentoria para te ajudar na escrita, também todo o processo editorial, que a gente vai te ajudar em toda a parte textual, de design, de registro. Temos uma solução de distribuição do teu livro e preciso que você entre em contato. Abaixo do vídeo tem todos os contatos. Você pode entrar em contato a qualquer momento. Você sempre vai ser muito bem atendido. Então, minha gente, esses foram os cinco segredos para que você conte uma boa história de terror. Se você não anotou o que eu falei, volta o vídeo, vai lá no vídeo de novo, pega um caderno, anota o que eu falei. Tenho certeza que já vai te dar um ponto de partida para você começar a escrever. E a gente se vê no próximo vídeo com mais novidades, mais coisas que eu vou te ajudar a escrever melhor. Um grande abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau.